E aí gente, hoje vocês vão ver os bastidores do pudim de paçoquinha. Hoje vai ser um converseiro em casa. Diarista tá aqui, só pela misericórdia. Né não? Não é? Olha lá ó. Rodrigo do céu, eu não sei senhor Jesus, o que eu faço com você? Por quê? Cadê os tapetes Rodrigo? Tá tudo no varal. Olha. Tudo no varal. Nem vou falar nada. Tá tudo no varal. A bengala dela aqui ó. A minha tia procurando a bengala, a bengala aqui ó. Olha a bengala. Olha a bengala aqui ó. Tava do lado com o negócio de gravar vídeo. Ah, tá cega, só pode ser. Quem foi que teve essa ideia? Eu me arrependi. Ô Tato, você pode me sapecar um comprimento de pirona aí, por favor? De pirona? É. Pera aí. Olha a outra aí. Eu imagino que você tenha de pirona. Olha a outra aí ó. Mais um. Mais um atrás de remédio. É quintal filho, contaminação do quintal. Tem certeza. Olha gente, eu vou fazer com oito. Porque eu comprei ontem, eu tava acabando com essas paçocas. Mas pode fazer até com dez, tá? O que que vai fazer de comida? Ah, tem aquele contra filé lá. E arroz e feijão. Feijão é esquentar. Tem que fazer arroz e o contra filé. Que esse saco é que eu lembrei que nós comprando lá. Entendeu? Olha isso daqui ó. Dá pra usar de tapoer, viu? Chegaram. Blá, 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 blá. Um, dois, três. Gravando. Olá pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. O tempo das festas de mediando chegaram. Meu Deus do céu. Um. Aqui no meu liquidificador. Vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Agora eu vou deixar bater por uns três minutos ou até ficar homogêneo. Que isso? Um pudim de paçofinha. Cadê meu celular? Nossa senhora. E eu queria... Tô perguntando. Cadê meu celular? Eu tô com o celular gravando o Mickey Mouse. Foi assim mesmo. Brincadeira uma coisa dessa. Brincadeira. Brincadeira. Tia. Tem lugar no seu freezer? Hã? Bom gente. E agora? O que que eu vou fazer agora? Enquanto gela... E agora gente? O que eu vou fazer agora? Enquanto gela... Eu vou lavar a louça. Aí depois eu vou começar a editar. Eu vou lá para dentro do meu computador. Minha mãe... Minha mãe veio, mas ela tá mais pra lá do que pra cá. Ela vai me ajudar a fazer no almoço. Pressão 10 por 7. Essas minhas véias... Tá difícil, viu? Olha... Tá muito difícil, gente. Bom gente. Bom gente. Terminar, né? Terminar, né? Tá bem... Já tá bem geladinho. Bem firme. Agora com uma faquinha sem serra... Eu vou desenformar... Aí, ó... Pudinho de paçoquinha... Pra você fazer nessas festas aí, ó... É, estamos avaliando... Pra ver se... Se melhor ou pior... É... O que é o... Eu tava gravando... Pode falar... Vai sair... Tô gravando os bastidores também... Sim... Hoje eu vou comer arroz, hein? É uma tragédia esses bastidores dele aqui... É... Vamos lá, gente? Vamos lá? Quer comer, Jair? Que oferece, não quer dar... Dizem, minha avó. Olha a flautinha do titaninho. Vá, 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 vá... Olha só, velho! Eita! Gente, que gostoso! Tô bem, Rodrigo. Cadê? Ô, Felipe, vamos comer, Felipe. Comer... Antes da comida... Bom, bom... Eu deixei uns tic taczinhos pra você... Pode comer, tu... Você quer comer, Felipe? Quer comer, Jair? Não... Eu vou... Vou levar um pedaço pra Varilete. Leva? E um pedaço pra mim. Muito bom! O bolo que já vai doer... Ela fez feijão... Não sei como, mas eu fiz. Repolho refogado... Pode falar, quer tomar esse trabalho? Arrozinho... E... Contrafilé acebolado, com cebola. Ó, mamãe aí. Mamãe tá tomando pinga 51 à noite, tá amanhecendo grogue, ó. Para, Rodrigo! Ela não tá bem, gente. Tomou um remédio, o remédio tá fazendo efeito. Ó, gente, eu tô aqui agora no meu computador. E, ó, eu tenho um celularzinho velho que eu coloquei câmeras na minha casa, tá? Tá vendo, ó, tem câmera no postinho. Então, é... Se chega alguém, então, enquanto eu tô aqui trabalhando, eu tô acompanhando. Do lado de casa, a área dos cachorros. Aí, também tem no fundo, ó. Aí, eu acompanho pelo... Pelo aplicativo. Ó, garagem, outro corredor, o fundo de casa. Ai, que interessante, ó. Essas câmeras de Wi-Fi não é muito caro, não, tá, gente?